Olá, meus queridos amigos! Mais uma vez aqui com vocês. Não sei se tá gravando, tá gravando? Gente, vou gravar dessa forma, acho que melhora a imagem, né? Pelo menos, né? Fazer uma coisa decente. Bom, tô lendo alguns comentários, tô respondendo, né? Aos pouquinhos eu vou, é muita coisa. Vamos lá. No último vídeo, falando sobre a Etermine, guerra, game, half, quando bate uns 30 minutos as placas de vídeo param de funcionar. Ó, o que pode estar acontecendo é de parar o minerador, aquilo que eu falei. Você baixa um, é o Phoenix. Se o... vou até mostrar aqui. Vamos lá, na home aqui do site da Etermine. Né, são dois. Não, na verdade são três, mas eu... dá preferência pra esses dois aqui, porque esse aqui é mais complicadinho. Você baixou lá o Phoenix, que eu acho que tá dando um valor maior, melhor. Ó, vai lá. Boa, colocou pra funcionar. Tá caindo? É... Você tem que ver se tá travando a tela, você tem que ver se é alguma placa que tá com algum defeito, tá aquecendo muito. Por isso que a gente usa o AfterBunner, esse programa aqui. Porque aí a gente pode configurar o cooler da placa de vídeo e a aceleração dela. No caso aqui, esse corresponde a uma 1050 Ti. Então a gente tem como configurar, ó, essa memory clock que tá até um pouco acelerada. Normalmente eu costumo colocar em 813, né? Depende aí de se sua placa vai aguentar o calor. Tá? Essa 1050 Ti, ela tem aquela memória que eu consigo acelerar até 800 e pouco. Se a memória... Já o vídeo é um tempo pra outro vídeo, né? Mas eu vou aproveitando, né? Acrescentar. Se a memória da tua placa de vídeo, nessa ZenVidia, for aquela Renix, você não vai poder acelerar isso tudo não, tá? Não vai adiantar. Você tem que acelerar até 236 no máximo. Porque senão ela cai. Ela só vai minerar até 13. Se você aumentar esse memory clock aqui, não vai adiantar. Ela vai cair. Vai minerar 11 de MHz por segundo, tá? No caso, essa daqui é uma memória provavelmente de Samsung. Memória de dentro da placa de vídeo, tá gente? Não é memória do computador, não. Então a gente pode colocar ela aqui, uma 821, tá? E ela vai minerar uns 15, quase 16 MHz por segundo. E o calor, se isso aqui subir muito, a temperatura, o que vai acontecer? Vai congelar a tela. Então o problema não é o minerador. Pode acontecer também na NiceRest. O problema é que a tua placa de vídeo tá esquentando muito e nesse aquecimento ela vai desativar. É um comando que a própria placa de vídeo tem e joga pro sistema operacional. O ideal é o sistema operacional desativar a placa de vídeo. Mas acaba não acontecendo e ele trava a tela. Então, observa se o problema é esse. Ou então, gente, às vezes a placa de vídeo já tá ficando velha, o cooler, você vê que tá rodando, tá funcionando. Mas, de repente, ele dá uma falha. Ele não tá rodando muito rápido. E aí, superaquece. E aí, quando você olha, a temperatura tá legal. Mas, de repente, o cooler para ou diminui a velocidade. O que vai acontecer? Vai travar a tela. Então, observa a tua placa de vídeo. Essa temperatura aqui, o ideal... Aqui tá baixinho, né? Normalmente, eu coloco... Eu configuro ela. Eu venho aqui em ventoinha. E eu faço... Eu acerto esse gráfico aqui de acordo com o que eu quero. Por exemplo, agora, ela não tá funcionando. É... Não tô minerando. Então... Ih, gente, tô falando de um vídeo e do outro. Mas, acrescenta o... Agrega valor aí o vídeo e você pula depois, tá, gente? Só pra finalizar isso aqui. Eu configuro de forma, por exemplo... Não tô minerando. Porque eu tô gravando vídeo. E aí, é... O cooler tá mínimo. Por quê? Eu fiz essa configuração aqui no automático. Por quê? Quando eu começo a minerar, aí sim o cooler começa a acelerar. E vai acelerando conforme a temperatura. Ó, observa que ele tá em 40 agora. O cooler na... Na placa de vídeo tá rodando. Há 40 rotações. Conforme for a temperatura subindo. A rotação da ventoinha vai subindo. É uma forma que eu encontro de economizar o cooler da placa de vídeo. Tá? Muita gente ensina nos canais aí do YouTube. Você deixar isso aqui. Configurar. Vou tirar aqui do alto. Você configurar e deixar em 70, 75. Muita gente ensina a fazer isso. Aí, ou seja, você ligou o teu arrigo. Se você tá minerando ou não está minerando, o cooler vai continuar minerando, vai continuar rodando a 76. Então, você cansa o cooler da tua placa de vídeo. Agora, se você usa só o computador pra minerar constantemente, você pode até deixar fixo. Agora, só que tem um problema. Dependendo de onde você more, por exemplo, aqui é Rio de Janeiro. Então, as temperaturas é mais quente que o nordeste. Se você comparar aí com o nordeste, tá mais fresco do que aqui. Então, o que que vai acontecer? Se isso aqui subir muito a temperatura, como o meu cooler tá fixo em 75, 76, isso aqui vai subindo, subindo, mas o cooler continua ali na mesma temperatura, na mesma velocidade. Não vai aumentar conforme a temperatura e nem vai descer também. Então, o que que eu faço? Eu tiro dessa configuração, eu coloco em alto e eu configuro aqui. Ou seja, tô sendo repetitivo, como sempre, pra poder explicar. Se tá frio, o meu cooler vai descer a velocidade. Se tá calor, ele vai subindo. Se chegar a temperatura média, 70 aqui de rotação, vamos supor, a temperatura tá 50. Ele não vai continuar. Ficou quente, calorão, 60 graus de temperatura, o meu cooler vai a 100. Ele vai continuar subindo, o máximo é 100. Então, é por isso que eu uso essa configuração. Essa configuração aqui é um pouquinho perigosa, porque você tem que sempre conferir. Muita gente liga o computador, acha que tá funcionando, mas não. Eu passo o mouse aqui, ó. Se ele não acender, é porque ele tá em alto e eu posso conferir lá. O ventoinha, tá ok, bonitinho. Se não tiver aplicado, ok, pronto. Ó, passei o mouse aqui, ó, não ficou clarinho. Porque eu sei que está configurado bonitinho. Se, porque, olha só, eu vou tirar aqui, ó. Quando você passa o mouse, ó, você percebe que ele acende? Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Ó, percebeu? Se ele tá acendendo, é porque você pode alterar ele. Então, ele não tá em alto. Ó, percebeu a diferença? Se acendeu, é porque ele pode ser modificado. Quando está em alto, você passa o mouse, ó, você não consegue modificar. Não, tem que ativar aqui, tá, gente? Sempre clicar aqui pra ativar. Se você passa o mouse nele, ele não tá, ele não acende, ó. Não acende. Então, o que significa que ele tá em alto mesmo? Bom, gente, vamos voltar ao assunto, né? Até me perdi. Vamos lá, pergunta do amigo. Ele fala sobre os valores da Ether... Vou falar sobre os valores pagos e meio IP. Ethermine. A gente entra aqui, coloca aqui o número da sua carteira, porque você vai ver a tua mineração. Muita gente fala assim, ah, não sei como que tá minerando na Ethermine. Entra no site da Ethermine, coloca o número da sua carteira aqui, cola o número da sua carteira aqui. Eu vou até voltar à página pra pegar essa carteira aqui. Eu peguei essa carteira, colhei aqui, e aí ele vai te dar, quando você clicar aqui, ele vai te dar essa página aqui. O número da sua carteira e o que tá sendo minerado. Demora alguns minutos, gente. Comecei a minerar agora. Se eu entrar na Ethermine e colocar minha carteira ali, não vai mostrar de imediato. Alguns minutinhos aí minerando, aí quando você colocar a sua carteira aqui, vai mostrar que tá minerando pra sua carteira. Se não aparecer nada aqui, alguma coisa tá errada. Você colocou a carteira lá no minerador errado. Então, vai mostrar que tá minerando aqui, a velocidade da tua rig, da tua placa, quanto que tá entrando. Se você clicar aqui, dá pra você saber em valor em dólares ou em bitcoins. E aqui a quantidade de rigs que estão sendo mineradas. Settings. É o que nosso amigo lá perguntou. Ele pergunta pra eu falar sobre valor, e-mail e IP. Pra modificar isso daqui, gente, você não vai conseguir de imediato. Isso aqui não tem login, não tá logado nessa pool. Como que a gente vai mudar isso aqui? Ou seja, qualquer pessoa pode vir aqui e mudar. Aqui tá configurado como 10. Eu venho aqui e modifico. Coloco... Ah, vou colocar 1. Toda vez que chegar 1 de Ethereum, vai ser feito pagamento automático. Porque isso aqui define o pagamento automático. Não é a gente que transfere, não. É automaticamente. Então, coloquei 1. Aí eu coloco o meu número de IP. Subimento aqui essa configuração, pronto. Eu modifiquei lá a mineração de uma pessoa que eu não sei quem é. Então, eu não vou conseguir fazer isso. Por quê? Porque eu não tô minerando. Qual é a forma que essa pool identifica que eu posso modificar isso? É quando eu tô minerando. Por exemplo, esse aqui é um IP, é uma carteira que tá configurado lá naquela minerador. É automático. É uma configuração padrão. Quem criou lá o minerador, resolveu colocar sua própria carteira. E aí, alguém tá minerando aqui. São 3 mineradores no momento. Essas pessoas que estão minerando, se elas estão minerando há muito tempo, elas conseguem fazer a modificação, porque elas estão minerando. Então, essa pool, ela identifica assim. Se você tá minerando naquela carteira, e seu IP de onde o computador tá minerando é o mesmo que você colocar ali, você consegue modificar. Então, no seu caso, como é que você vai fazer? Você começou a minerar. Você tem um IP aí. Então, você vai lá no site. O site pra você encontrar o teu IP é www.meuip.com.br. Tem um aqui, ó. meuip.com.br. Quando você clicar aqui, faz uma pesquisa aí no Google, você vai ir pro site e logo vai te dar o teu IP. Aí você volta lá. Vamos aí, settings. Aí você define o valor mínimo. Por padrão, já vem 0.05. Esse valor aqui dá um total de 10 dólares hoje, porque o Ethereum tá valendo 200 dólares. Então, 0.05 de Ethereum vale 10 dólares hoje. Aí, por padrão, vem configurado aqui 0... Não vou colocar não. 0.05. Tá? Por padrão, vem assim. Se você quer modificar, você tem que começar a minerar primeiro. Dá umas horinhas aí de mineração, um dia, não sei. Depois você vem aqui, você quer botar 1. Aí você quer tirar do 0.01, 0.05? Você quer botar 1 de Ethereum? Ou seja, 1 Ethereum? Acho que é muito, gente. Porque 1 Ethereum são 200 dólares. Você minerar 200 dólares pra transferir pra tua carteira, é um exagero. Eu deixo 0.05. Eu deixo o mínimo. E tem a exchange que não aceita esse valor mínimo, 0.05. A gente diz que é 0.1. Tá? A Poloniex é um exemplo que eu uso. Ela diz que tem que mandar 0.1. Mas eu deixo 0.05 e tá indo, tá entrando. Toda vez que você diga a 0.05, automaticamente, essa pool joga o dinheiro lá pra Poloniex. Mas se você quer botar 1, vamos supor que você quer colocar 0.1, ou seja, dá o que? 20 dólares? Isso. Dá 20 dólares. Aí você colocou aí. E aí você vai colocar seu IP. Se você já tá minerando há muito tempo, naquele IP, se você colocar teu IP, você vai clicar aqui em submeter e não vai dar erro. Vai acatar essa configuração. Agora, se você começou a minerar agora, ele não vai aceitar essa alteração, tá? Por exemplo, no meu caso. Riga, ele tá lá na roça. Como é que eu vou conseguir daqui? Aí eu vou colocar meu IP daqui. Só que eu não tô minerando aqui. Eu tô minerando na roça. Então, eu tenho que colocar o IP da roça. Entendeu, gente? Quem acompanha o vídeo vai entender o que é a roça. É que a mineradora, a minha placa de vídeo, tá em outro lugar. Em outro bairro. Então, eu só vou conseguir mudar aqui a minha quantidade, o valor. Se eu colocar o IP de lá, tá? Deu pra entender, gente? Às vezes eu sou muito repetitivo pra poder... Eu não tenho um cênia ao vivo. A gente não pode trocar informações. Essa parte aqui, gente, do e-mail, apenas serve. Aí você clica aqui pra configurar, ó. Seleciona. E você coloca o seu e-mail. Quando você submeter aqui, colocando o teu e-mail, ele é uma forma apenas de dizer quando a tua placa de vídeo parar, quando a tua rig cair, ele vai mandar um e-mail pra você dizendo que a sua rig ficou desligada ou desligou, alguma coisa assim, tá? Isso aqui eu nem coloco. Mas é bom, tá? Acompanhar. Quando a rig cai, ele automaticamente manda a informação. Como eu fico vigiando o tempo todo, eu até nem fiz essa configuração. E vamos lá, as perguntas. Qual é a outra dúvida? Expliquei, gente. Arizona, expliquei. Se eu não expliquei, pergunta aí que eu faço outro vídeo respondendo de novo. Acho que eu respondei, né? Valor pago. A Etermine é automático, tá? O valor, quando tá minerando aqui, ó. Vai minerando, minerando. Quando chegar o valor definido lá, em settings, ele é automaticamente... Você não precisa fazer nada. É automático. E também não importa a hora, o momento, o dia. Se deu duas horas da manhã, você conseguiu alcançar aqui o 0.05, as duas horas da manhã, eles vão enviar o dinheiro pra tua carteira. É automático. Na SESH, não, né? Na SESH, chega de manhã cedo que eles fazem a transferência. Na pool de mineração aqui da Etermine, não. É automático e não importa a hora. Chegou o valor definido, é transferido. No caso aqui, não, ó. Tá 2.2 de Ethereum, por quê? A configuração aqui tá 10 Ethereum. Então, quando chegar aqui a 10 Ethereum, Chegar aqui a 10 Ethereum, aí automaticamente é transferido. Aqui em Payout, Payout, no caso seria a palavra correta, ele mostra aqui um gráfico de todos os depósitos. Não é isso, gente? Os depósitos... Ó, com o tempo as pessoas foram modificando, ó. Os mínimos. Ou... Ah, tem uma coisa também. Se durante a semana você não conseguir alcançar o mínimo, Automaticamente, o valor também é depositado. É recolhido todo o valor que tá na pool e eles lançam. Não fica na pool muito tempo, não, tá? Então, provavelmente é o que aconteceu aqui, ó. Juntou 1.9, na semana, não chegou ao limite de 10, Como tá configurado aqui, aí houve a transferência. Agora, como aqui já está chegando a 10, Aí o depósito tá sendo feito... É... A cada momento. Não é por dia, não. É a cada momento. Chegou ao valor, é transferido. Aqui são os pequenos frações, né? De valores que vão sendo alcançados, os blocos e tudo mais, Durante o tempo. E aqui mostra os depósitos. Por exemplo, aqui, ó. Chegou ao valor de 10 ETH. Então, automaticamente é depositado. No dia 18, foi ontem. Às 3 horas da manhã. 3,20. Então, alcançou as 10, que é o limite que foi colocado ali. E houve a transferência. Então, aqui mostra todos os valores transferidos e o momento, ó. É 3 da manhã, 18 horas, 6 horas, 23 horas, 17 horas, e assim vai. Aqui dá uma estimativa, o ideal é aguardar 24 horas, Pra você saber a estimativa de quanto você vai ganhar por dia. Aqui, por dia, tá dando uma estimativa de 403 dólares por dia, tá? Em ETH, tá dando 2 por dia. E mais o quê? Vamos lá, pergunta. Bom, acho que eu expliquei, né, Arizona? Não sei. Se faltar alguma coisa, você me fala aí. Estou testando aqui, até o momento tudo bem. Preciso ver se está, de fato, transferindo para a carteira. Tem que aguardar o mínimo. Por padrão, fica 0,5 aqui. Tá? É o mínimo. Então, quando chegar a 0,05 dashboard, quando chegar aqui a 0,05, Automaticamente vai transferir para a tua carteira. Não precisa fazer nada. Então, você tem que aguardar. Se configurou para 1, vai ter que chegar a 1 ETH, 20 dólares. Atualmente, 0,05 equivale a 10 dólares, Porque o ETH está valendo hoje 200, subiu um pouquinho, ó, 201. Gente, o ETH é uma moeda forte, tá? Bem conhecida, famosa, poderosa. Bitcoin subiu também, né? 10, 600, está ótimo. ETH, 201. Muito bom. Qual a outra pergunta? Qual carteira de criptomoeda você usa? Olha, não uso carteira não, gente. É assim, eu sou pobre, é o que eu falo? Eu sou pobre e nem guardo dinheiro, infelizmente. Então, o dinheiro que é minerado, Entra na exchange, e na exchange, Ou eu faço trade, ou eu transferir para a Brasiliax. Aqui você, tem gente que usa a Poloniex, porque eu acabo fazendo um tradezinho, E às vezes eu compro outras moedas, vendo moeda, Eu posso comprar Bitcoin. Então, eu faço essa... Porque a Poloniex é uma plataforma que tem muita gente. Mas eu estou querendo mudar até a minha... A mineração, para ir direto para a Brasiliax. Por que eu uso a Brasiliax? Porque lá na Brasiliax, eu posso vender por reais, E jogar num banco aqui no Brasil. O Itaú, o Bradesco, o Caixa Econômico, não importa. Então, já na Poloniex, ela não trabalha com reais. Ela só trabalha com dólares. Então, o ideal seria você até colocar uma carteira, Direto para uma exchange, que você faça transferência em reais. Eu uso a Brasiliax, nunca tive problema. Tem gente que retoma na Brasiliax, mas assim, nunca tive problema. Sempre vendi moeda num valor bom na Brasiliax. E tem outras exchanges também que trabalham com reais. Mas eu trabalho com a Brasiliax e consigo vender, Consegui um bom valor pelo Ethereum. Vendo o Ethereum por reais, pego esses reais e saco para o banco. Então, é uma facilidade. Então, eu não uso carteira. Agora, quem quiser pegar lá no próprio site do Ethereum, Tem uma carteira que você pode baixar, E você pode transferir, né? Colocar o número da sua carteira da mineração, Ela vai direto para essa carteira. É uma forma de guardar dinheiro. Tem gente aí guardando dinheiro. Mas no meu caso, não. Eu já transfiro tudo que eu minero, Transfiro em reais, para pagar conta, para comprar chocolate, Para passear, para botar combustível, para pagar IPVA, para pagar imposto. E é assim. A vida aqui é assim. Não dá para economizar muito, não. Eu estou trabalhando agora, tentando economizar alguma coisa, Porque eu preciso transferir a mineração, Que eu quero mudar isso. Eu quero deixar de usar placas de vídeo para usar carteiras. Minerar através das carteiras. Que é o quê? Essa é a U-stake, que a gente fala, né? Você coloca o dinheiro lá na carteira, E a carteira minera automaticamente. Você tem que ter moeda para minerar moeda. Então, é uma forma de... Como é que a gente fala? Eu falo autenticar, né? Você validar essas moedas, novas moedas, Mas você tem que ter moeda. Tem vídeo aí falando sobre isso na internet. Tem muito vídeo legal aí. A gente pesquisa isso. Mas eu atualmente não estou usando carteira. Eu estou fazendo teste. Porque eu quero mudar mineração de prova de trabalho, né? Que a gente minera como Ethereum, né? E eu quero mudar para prova de participação. Ou Masternode. Quem sabe eu consigo um dinheiro aí. Ainda estou estudando Masternode. Masternode, gente, é um pouquinho diferente de stake, né? De prova de participação. A gente coloca o dinheiro lá numa carteira. E esse dinheiro na carteira, ele fica lá, né? Durante um tempo. E a gente ganha mais moedas com o dinheiro que está na carteira. O Masternode, ele é um pouquinho diferente. Você tem que ter um IP fixo. Gente, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, tá? Então, Masternode, você tem que ter um IP fixo. Você tem que ter um valor maior de moeda. Nem todas as moedas você pode usar como stake. Então, por exemplo, a Dash, ela é uma moeda que pede 100 mil dólares para você ter ela e para que ela se minere. E ao mesmo tempo, você tem que ter um Masternode. Então, é uma moeda que eu não vou fazer, sabe lá? Acho que nunca. Quando é que eu vou ter 400 mil reais para deixar parado numa moeda, parado em termos, né? Porque ganha dinheiro. É muito dinheiro para mim. Agora, tem outras moedas que você pode aplicar um valor menor. Você não precisa de IP fixo. Você coloca aí a carteira no teu computador. E deixa ali parada. E ela vai minerar. Então, eu quero trocar as placas de vídeo. Por quê? Placa de vídeo, gente, com o tempo queima. Já a moeda numa carteira, não. A moeda vai continuar a moeda em 10, 20, 30 anos de acordo com o valor da moeda e o que ela é valorizada. E além de gerar moeda, ainda tem a questão de ser valorizada. Algumas pessoas falam assim, ah, Fernando, a moeda, ela não minera tanto pelas carteiras. Só que as moedas também se valorizam. Então, você ganha duas vezes. A moeda, ela está sendo minerada, está ganhando mais moedas. E essa moeda também, ao contempo, vai se valorizando. É claro que você tem que saber qual é a melhor moeda. Porque tem moeda aí que morre com o tempo. A pasta não vale nada. Ela fica um ano, dois anos, três anos, ela continua na mesma coisa e não valoriza nada. A única vantagem é que você ganha mais moeda. Isso também é um assunto para o outro vídeo. Então, no momento, Gabriel, eu não uso nenhuma carteira para jogar o dinheiro que eu estou usando com a mineração das placas de vídeo. Vai para uma exchange e dessa exchange eu já transfiro, já forma reais. De reais eu deposito para o banco e compro chocolate. Carteira segura para guardar. Ethereum, no site do Ethereum, tem lá a carteira do Ethereum para você colocar. Hoje em dia, as carteiras, gente, é bem segura. O problema é a gente perder a senha, a nota bonitinho. O problema é a gente deixar o nosso computador muito disponível. Tem carteira de celular, tem carteira no computador, tem carteira com aparelhinho, com hardware. Mas aí é caro, aí não vou entrar nessa questão, não. Pesquisa aí, tem muita gente aí no YouTube falando. Se for o caso, eu também gravo vídeo falando sobre o assunto. É importante, gente, a gente procura outros vídeos, entendeu? Não fica muito bitolado, não, porque eu vejo uns negócios aí, o pessoal fala um negócio e fala, está falando besteira. Outro, está falando besteira. Mas aí pesquisa todo mundo. Ninguém adotou no assunto. Nós todos estamos aprendendo junto. Então, a gente tem que, ó, pegar a informação do um, pegar a informação do outro, né? A gente vai colhendo as informações e vai, da mesma forma, eu falo aqui um monte de coisa. Outro dia um amigo aí falou, ah, você está falando besteira. Provavelmente eu devo falar um monte de besteira. Por isso que eu falo, não confia só em mim, não. Se inscreve no meu canal, mas inscreve no canal dos outros também. Faz um apanhado aí de informações e vê o que é o mais certo. Está na dúvida? Pergunta. Eu sei que é difícil, gente, a gente responder. Às vezes a gente pergunta num canal, pergunta no outro, ninguém responde. Às vezes a gente tem que contar com os amigos que estão lendo os comentários e responder pra gente. Porque quem grava vídeo, olha, é muito difícil. Porque é muito comentário chegando. Cada vídeo tem comentário e os outros vídeos antigos também tem comentário. E a gente fica perdido. Fica perdido mesmo. Sem falar que a gente tem que gravar vídeo. Por isso que eu não gosto de editar vídeo. Editar, eu perco um tempão. Ainda vai o vídeo, é complicado. Eu peço até desculpas aí. Perdão mesmo, gente. Porque não dá, às vezes, pra responder tudo. É difícil. Mas faz um apanhado aí, tá? Não confia em só uma pessoa, não. Tem gente aí falando um monte de coisa. Tem empresas aí participando aí do YouTube falando coisas aí que não tem nada a ver. Mas, enfim, então eu não uso carteira. E no site do Ethereum tem carteira lá pra baixar. E é seguro. É do próprio Ethereum, né? E tem outras carteiras aí também que dá pra usar e é seguro. Cosmo. Mano, eu acho melhor a mini... Já tô respondendo as perguntas, né, gente? Melhor finalizar o vídeo. Mas essa mini... Mini pull hub é boa, gente. Eu não testei, não. Mas é famosa, é conhecida. Assim, tem muita coisa legal. Você tem que fazer teste. Claro, ninguém faz nada de graça. Todo mundo tem que pegar uma porcentagem dessa história. Uma taxinha ali, uma taxinha aqui. A gente vai fazer o quê? A gente tem que... Por exemplo, a pull de Ethereum, a Ethermine, ela cobra uma taxa lá dos mineradores, né? Da pull e tal. Mas no final das contas, a gente também tá recebendo taxa pra gente poder fazer com que o Ethereum seja minerado. Então a gente também é usado de uma certa forma. E por isso que no final das contas, quanto mais tempo você fica numa pull, maior é o seu valor que você vai ganhando e a possibilidade de umas taxinhas entrando na tua conta. Então às vezes você tá minerando lá. Aí você vê, pô, ganhou um valor alto aqui. Alguma coisa aconteceu, pelo tempo que você tá minerando, de entrar mais valor pra você também. Tá? Só pra finalizar então essa página aqui. Você escolhe a moeda que você quer receber. Pra mim tá muito top. Lá as taxas são baixas e pode sacar com valor pequeno. E lá minera rápido, mais rápido do que Ethermine. É, vamos fazer um teste, gente. A NiceHash, às vezes eu vou pra NiceHash. Às vezes eu saio da NiceHash, vou pra Ethermine. Eu vou vendo o que é melhor. A NiceHash teve uma época aí que era toda hora de download pra atualizar, download pra atualizar. A gente atualizava aquilo, não mudava nada. A gente só via pra perder tempo, porque tem que fazer um benchmark. Falei, caramba, eu tô minerando o quê? Tô perdendo tempo. Aí de me dar lá o valor, tipo assim. Ah, o dia vai dar tanto. Vamos colocar um exemplo. Ah, o dia vai dar um dólar. Só que é um dia 24 horas da tua placa funcionando direto. 24 horas por dia. Aí vai te dar um dólar. Só que você para uma hora pra fazer atualização, benchmark. Aí você para uma hora que deu problema na tua rig. Aí parou tudo, faltou internet. Você não ficou 24 horas conectado. Não é real aquilo. Aí você acertou todos os problemas. Ali vai lá dar uma probabilidade de quanto que você vai ganhar. E a probabilidade é x, um dólar. Mas na verdade não tá acontecendo isso. Então, a NICEF, com esses problemas todos, o minerador caindo, dando aquela letrinha vermelha. Eu falei assim, ah, tô perdendo meu tempo. Aí eu tirei tudo e fui pra Ethermine. A Ethermine, poxa, os computadores ficaram ligados direto. Dias direto, sem dar um problema. Eu falei assim, poxa, aí sim, realmente a probabilidade de quanto que tá dando por dia é real. Porque tá direto, não parou uma horinha, um minutinho. Então, realmente eu vou ganhar aquilo por dia. Agora, se começar dar problema, né? Então, gente, vê os problemas aí, vê o que é melhor. Se o Cosmo tá achando que a Mini Pool Hub tá boa pra ele, fez comparativo pra ele, tá legal. Tá conseguindo sacar o dinheiro. Mesmo o valor pequeno, pagando taxa melhor. É isso aí, gente. Não vai na onda dos outros, não. Você tem que ver o que é melhor pra você. Cada um é cada um. Um mora no Rio, outro mora em São Paulo, outro mora lá na Flórida. Tem amigos aí na Flórida, minerando, que participam aqui no canal, inscritos no canal. Então, a gente vai vendo o que é melhor. O que é melhor aqui no Brasil, de repente, não é melhor lá nos Estados Unidos. Outro tá lá no Japão. Tem amigos no Japão, minerando. Cada um tem que ver o que é melhor. Tem aquela coisa de servidor, IP, calor, placa de vídeo, qualidade de equipamento. Comprar a placa de vídeo no Brasil é uma coisa. Comprar a placa de vídeo lá nos Estados Unidos, que é padrão, primeiro mundo, é totalmente diferente. Eu sempre acho que chega aqui pra gente bagaço do bagaço. Sabe aquela coisa de primeira linha? Até comprar carro, gente. Tem um carro de primeira linha e um carro de segunda linha. Aí vem a gente ver lá carro de concessionária. É uma coisa. Aí você vê uma loja, carro zero quilômetro. Mais barato que tá vendendo lá na... E eu vou entrar em outro quesito aí. Vou falar besteira. Não é besteira não. É sério. Mas enfim, vou terminar. Aí você compra o carro de umas outras lojas, que tá vendendo mais barato o carro do que a própria fábrica. Aí você fala assim, ué, como é que o cara consegue comprar um carro zero quilômetro mais barato que a própria fábrica? Será que é algum desconto? Ele tá comprando um carro que, de repente, é de segunda linha. Tem pequenos defeitos. E aí aquele veículo não pode ser vendido como um veículo padrão de qualidade. E aí ele é vendido como padrão de segunda linha. E aí é um veículo mais barato. É a mesma coisa. Você compra... Eu vou dar um exemplo de um equipamento eletrônico qualquer. Aí tem um defeitinho que a própria fábrica percebe. Ah, esse problema aqui não tá muito legal. Mas o produto é novo. Ela vai jogar fora? Vai desmontar tudo pra fazer? Às vezes não tem como. O que ela faz? É um produto de segunda linha. Então ela coloca um preço mais barato. Ou então manda pra países que ninguém vai se quentar com isso. E aí os produtos de primeira linha, aí vai pra Alemanha, Estados Unidos e países que exigem qualidade, né? Então, essa que é a verdade. Mas vamos que vamos, né, gente? Fazer o quê? Ah, a Cosme falou de novo. Mano, eu acho melhor... Ah, não. Já respondi. Realmente, cada um faz o que acha melhor, gente. Edbrock, obrigado, Fernando. Consegui aqui. Ah, valeu, Edbrock. É isso aí. Vamos que vamos. Eu que agradeço. Fernando, eu que agradeço o seu comentário, tá? Não é por minerar na Ethermine que eu não vejo nada na Ethermine. Eu tô agradecendo o agradecimento. Wordmine. Fernando, quando eu boto meu IP na Ethermine, dá erro. O que será? É porque você tá colocando IP, mas você ainda não minerou nesse IP. Minera primeiro nesse IP. Dá um tempo. Aí depois você vai lá nas configurações, coloca o número da sua carteira. Coloca as configurações. Aí sim você vai conseguir fazer a alteração. Pra definir saque mínimo. Ah, é isso mesmo. Pra você definir o saque mínimo, não pode ser menos do que 0.05. No caso, já é padrão isso lá. No caso, você deve estar querendo, então, aumentar. Então, você só consegue fazer isso depois de você um tempo minerando. Aí você consegue. Porque aí a plataforma identifica onde tá minerando e o IP onde tá minerando. E aí você consegue fazer a alteração lá. Bom, gente, deve ter outras perguntas aqui, com certeza. Nos outros vídeos também, tá? Então, gente, finalizar o vídeo já foi longo demais. Muito obrigado pela paciência de vocês. Desculpa qualquer falha. Deixa os comentários aí, gente. Eu demoro, mas eu vou. Tô tentando mudar aqui a forma de gravar os vídeos pra poder dar mais qualidade. Porque, às vezes, eu olho e falo assim. Não acredito que eu fiz um negócio tosco desse. E as pessoas vão reclamar. Olha, tem gente aí no canal que é... Gente, vocês são os amores. Porque eu mesmo não suportaria alguns vídeos que eu falo. Que eu faço. Muito obrigado mesmo. Desculpa qualquer coisa. E se inscreve aí quem puder. Dá like. Deixe comentário que eu vou responder nos próximos vídeos. Tô tentando mudar a forma de gravar os vídeos. Tentando melhorar a qualidade. E tentando agilizar. Porque, às vezes, eu demoro. E agora eu vou tentar me empenhar um pouquinho mais. De tentar, sabe, essa coisa de... Pegou, botou a câmera ali, gravou. E logo já enviar o vídeo. Tá? Muito obrigado, gente. Ah, só aproveitando. Vou falar também da 1080, gente. Eu fiz uma... Não. Deixe-me finalizar o vídeo logo. Mas eu vou falar um pouquinho mais. Sobre as placas, gente. Eu vou doar as placas, como eu falei. Só que não agora. Eu preciso mudar isso. É difícil você ter uma placa de vídeo que você depende dela para sobreviver. Porque eu uso isso como dinheiro para sobreviver, por incrível que pareça. E eu não tenho como doar as placas ou vou ficar sem o dinheiro da mineração. Se eu tivesse de outras fontes de renda que pudesse cobrir isso, eu faria agora. O meu objetivo, sim. É doar as placas de vídeo. Conforme eu vou mudando o dinheiro vai entrando, e eu vou conseguindo criar carteiras, onde a carteira, o dinheiro da carteira, ela automaticamente minera outras moedas. Aí, sim, eu vou começar a doar as placas de vídeo. Porque eu não vou vender, gente. Não dá para vender, porque são placas já tão antigas. Já minera há muito tempo. Então, é doar uma placa, caima um cooler. Poxa, vou vender isso? Não dá. É igual a 1080, gente, que eu falei. Logo depois, eu fui observar. Eu estava rodando o cooler com defeito. A 1080 é uma placa boa, 1080 Ti, de 11 gigas. É uma placa muito boa mesmo. Ela está dando vídeo, ela estava esquentando e ela estava funcionando. Para ela não estava acontecendo nada. Então, a placa está boa, não tem nenhum problema de vídeo, nada disso. Está tudo funcionando muito bonitinho. O único problema é que o cooler deu defeito. Dois coolers rodando, né? Ventiladorzinho. Deu problema. Aí, eu tirei ela da rig para consertar. Então, até vi para comprar o cooler. Duzentos e poucos reais. Eu não tenho coragem de dar duzentos e poucos reais nos coolers novos. Não vale a pena, porque mesmo sendo uma 1080 Ti, não vai render os 200 reais tão rápido. Só a longo prazo, a longo tempo. Então, eu estou criando um monstro na placa 1080 Ti. Depois, eu vou postar o vídeo dessa placa de vídeo. Eu estou pegando o cooler de torre e eu estou adaptando nela. Está ficando um negócio esquisito. Mas, estou me divertindo com aquilo ali. Mas, eu não posso parar muito tempo, que é uma 1080 parada. É dinheiro que eu deixo de ganhar. Hoje, deve estar doando quanto? Um dólar e alguma coisa? Mais ou menos? Então, é dinheiro que eu estou rasgando. Então, depois eu vou gravar o vídeo disso. Então, gente, vou doar as placas sim, mas não agora. Preciso fazer essas modificações. Preciso aprender. Estou querendo aprender sobre o Masternode. Trazer novos vídeos falando sobre isso. Estou vendo empresas também. Que tem empresas aí. Que elas usam os Masternode compartilhados. É muito legal. Só que eu acho que o valor, a porcentagem é muito alta. 5, 10% do teu faturamento. A gente já ganha tão pouco. Ainda tem que pagar esse valor todo. Não dariam para eles diminuir esse valor? Poxa. 5, 10% é muito dinheiro para quem ganha pouco. Então, eu estou vendo até a possibilidade de... Que tem como você alugar um VPS para você mesmo fazer... Criar o teu Masternode. Tem muitos amigos aí no YouTube ensinando como configurar isso, que é legal. Então, você tem que ver o que é melhor. Porque a gente já ganha pouco. Agora, se você tem dificuldade, entra numa pool aí de Masternode compartilhado. Acaba se tornando até mais fácil. Eu até vou entrar no mais aí para ver, testar. Fazer teste. Trazer novos vídeos para vocês falando sobre isso. E também, eu estou até vendo como eu ter IP fixo. Porque se eu tiver um IP fixo, que não é... Por exemplo, eu já pago a Oi Velux. Que é caro pra caramba. Se eu mudar para o meu IP sendo fixo, eu mesmo posso criar o meu Masternode. Não preciso nem alugar um VPS. Mas é uma questão aí para os outros vídeos. Eu vou testar. Vou mudar minha internet para o IP fixo. E vou começar a ver isso. E conforme eu vou aprendendo, vou fazendo, vou trazendo vídeos para vocês aí. Para que vocês façam também. Para que vocês não dependam de ficar pagando taxa para ninguém. Porque, pô, 5, 10% do nosso lucro é muita coisa. É muita coisa. Tá bom, gente? Grande abraço a todos. Desculpa qualquer coisa. Se inscreve no canal, gente. Ativa o sino de notificações se você quiser. Dá like no comentário e até o próximo vídeo. Tchau. É aqui que desliga, né? Ainda não aprendi muito bem isso, não.